oi 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 mais um conteúdo porcaria tudo bem com você hoje como foi seu dia obrigado por não responder hoje vou começar mostrando uma imagem que eu recebi no meu direct do instagram kaique tá aqui o cirilo ovo olha essa deep web aqui o cara fez até um bico no ovo velho você virou um ovo cara eu não queria ver essa coisa feia sozinho tá ligado por isso que eu tô mostrando pra vocês bom porque estamos aqui hoje vocês sabem que eu tô no youtube faz muito tempo já eu produzo vídeo desde os meus 13 anos de idade nesse meio tempo eu já upei muito vídeo estranho cara que eu não vejo faz muito tempo e eu tô aqui pra mostrar alguns dos vídeos mais estranhos que eu tenho aqui nesse canal e aí dá pra tirar prova de que eu sempre fui retardado vamos descer vamos descer a amoeba assassina olha essa thumb velho pedindo cinco reais na rua um vídeo retardado de um doente mental olha essa thumb então dá pra ver que o vídeo de hoje vai ser no mínimo bom vamos começar pelo pedindo cinco reais na rua cinco anos atrás eu tô conversando com uma bexiga meu brother fiz uma carinha na bexiga você vai postar um vídeo nesse vídeo eu quero você pedir no esmola eu quero você pedir no cinco reais mas porque porque eu quero cinco reais imagina você tá passando de carro aí você vê essa cena aqui eu preciso de cinco reais cinco reais cinco reais caraca eu não acredito que eu fiz isso mano você pode me postar um vídeo pra eu ficar pedindo dinheiro aí eu daqui a alguns anos é pra bexiga é pra bexiga você não tem cinco reais aí você me pergunta você conseguiu cinco reais ó lá 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 a amoeba assassina breve no cinema mas há cinco anos atrás vai estrear ainda esse filme tá se liga na produção desse filme eu era um garoto normal a minha vida era normal também um adolescente com é sério que eu mostro isso mano tinha vários sonhos e uma vida inteira pela frente só que a minha vida começou a mudar algo começou a me perseguir dos criadores de invocação da amoeba 2 eu gravei isso na minha escola na época eu não fazia ideia do que estava acontecendo ela sempre aparecia em qualquer lugar e coisa de doente eu não sei como tirar isso de mim essa maldição é muito forte certo dia eu estava chegando da escola e ela estava lá no meu quarto parada me observando tentei chamar minha mãe mas ela não nossa olha essa cena mano aí as vezes eu fico julgando o povo fazendo vídeo estranho mas eu já fiz muito vídeo bizarro nossa esse vídeo aqui agora é sério esse vídeo aqui ele vai explodir somente é sério você nunca vai ver um vídeo como esse aqui no youtube velho se eu fosse maior de idade na época todo mundo pensaria que eu tava drogado eu to te avisando é muito estranho o começo nem tanto certo dia eu estava dormindo na sala da minha casa tava muito bom né daí do nada eu caí caramba mano que bosta ai meu braço daí eu peguei meu celular pra ver o horário daí eu falei assim nossa mano eu to com maior fome maior larica da porra daí eu fui em direção a cozinha pra bater um rango né eu queria ver o que que tinha na geladeira daí eu abri a geladeira e aconteceu algo muito foda tinha uma pizza lá mano uma pizza daí eu falei assim caralho eu vou comer uma pizza maluco ah daí eu abri a pizza quando eu abri a pizza mano ah aconteceu uma parada que eu não gosto nem de falar mano muito triste muito triste mesmo tava vazia a porra da pizza caramba daí eu fiquei puto eu fiquei puto porque eu queria tava com fome tá ligado eu queria comer essa bosta essa pizza tinha acabado de acordar daí eu quebrei tudo quebrei tudo mesmo chutei mesmo daí eu falei assim vou jogar... até ai tudo bem cari que que tem de mais nisso é só um vídeo doente calma jogar o jogo mais violento da face da terra daí eu abri o minecraft mano mas eu tava jogando lá daí eu morri pro creeper daí eu falei assim vai tomar no cu joga o lixo da porra daí eu fui dormir daí do nada eu caí me molarica da porra tinha uma pizza lá mano uma pizza daí eu falei assim caralho tava vazia a porra da pizza vou jogar o jogo mais violento da face da terra se vai tomar no cu joga o lixo da porra daí eu fui dormir galáxia nave espacial quem controlava essa nave era o Snoop Dogg oh oh daí eu falei assim e ai Snoop beleza? e ai mano beleza? posso dar um rolê na sua nave? o que? minha nave? cê ta lox? hehehehe claro que sim meu você é muito bem vindo aqui na minha nave nave do Snoop Dogg hehehehe então me diga meu amigo pra onde cê vai? então cara eu tava lá na minha casa daí explodiu tudo e do nada eu vim parar aqui velho tem como cê me dá um helps? um helps? um helps? um helps tá lá na piscina da nave cara como assim na piscina da nave? um Marco helps caraca mano cê é retarda o que? sai da minha nave daí eu saí da nave do Snoop quando eu avistei um cachorro ai caraca mano cachorro lutar e ai dogão beleza? e ae mano tem como cê falar direito ai ou seu bosta? nossa sua esposa ta presa na nave do Snoop Dogg e você quer que eu resgate ela? nave do Snoop Dogg mano eu to me perguntando aonde que tava a minha cabeça quando eu fiz esse video e ae Snoopzão deixa eu entrar ai mano sai da minha nave sai da minha nave e ae dogão foi dessa vez não maluco o cara não deixou mano beleza e agora velho ai não lembra ela disso ai eu to preso aqui como que eu vou pra casa nessa pausa? caraca que isso maluco hello what's your name? e ai truta my name is Kaique você sabe onde é o portal of the terra? the portal of the terra is now open goto star pink thank you very much the portal of the terra is now open fui atrás da estrela rosa entrei no port ooooooooooooooooooo se você ai que me acompanha só hoje em dia acha que os vídeos de hoje são doidos cara me esquece 90 mil pessoas assistiram isso, 12 mil likes Kaique tá me assustando com esses vídeos Que desgraça foi essa que acabei de ver Tem um vídeo aqui, véi, que tipo assim Faz muito tempo que eu não vejo esse vídeo 4 anos atrás, exatamente 4 anos que eu não vejo esse vídeo Nunca mais vi Era um dia chuvoso Um dia muito sad boys Ninguém queria sair de casa porque ninguém queria se molhar nessa chuva de bosta Mas ele! O Relâmpago Marquinhos Ele ficou novo demais Very very crazy Tá calmo agora Tá louco! Caralho, e aí, vai quebrar? E então naquela noite chuvosa Relâmpago Marquinhos ficou triste Porque ele caiu no chão Mas daí ele ficou puro Daí ele entrou no tênis voador Para! Ah, não quero ver isso Nossa, mano Não, vamos ver outro Por favor, véi Eu acho bizarro Que a gente vai criando Postando vídeo Postando vídeo Só depois de anos a gente percebe Mano O drama de um viciado em Minecraft 5 anos atrás Esse vídeo aqui é uma baita produção, hein? Meu nome é João Mas eu prefiro ser chamado de João Piroquinha Craft PVP Que é o meu nick no Minecraft Eu gosto muito de jogar Minecraft Mas tem um problema Eu só penso no jogo Eu não consigo pensar em outra coisa Eu respiro Minecraft Eu não posso ver uma árvore porque me dá vontade de bater nela Eu não posso nem ver pedra no chão, mano Tá ligado? Ô, brother Essa pedra é minha Isso tudo só para fazer uma picareta Eu fico que nem um retardado Batendo em qualquer coisa que eu vejo Ah, moleque, filha da puta Não é só vídeo doente, véi Não tem como Frio? Trotes e tombos engraçados Que que é isso? Ah, o frio O que devemos fazer no frio? Será que devemos nos entupir de café quente? Ou devemos dançar que nem Happy Feet ou pinguim? Não sabemos A única coisa que eu sei É que defecar no frio é muito ruim Isso é verdade Ai, caralho Tá frio, bro E é por isso que eu pego o papel higiênico E faço uma caminha na privada Pra ficar mais quentinho Eu passei trote pedindo remédio pra frio, véi Oi Opa, tudo bom? Pois não Tem remédio pra frio aí? É que eu tô com frio? Tem, tem sim Qual que é? Cobertor Cobertor Quer dormir de conchinha comigo? Pode ser Foga quanto? Não, aqui pagar o que é de graça, rapaz? Não Se pagar, não é dó É uns vídeos malucos? É Porém, me divertia muito fazendo isso, tá ligado? Eu não fazia pensando Ninguém vai gostar As pessoas vão odiar Eu falava Tô com essa ideia Vou fazer E tô nem aí Eu acho que isso foi muito importante pra mim Pra exercitar minha criatividade com o vídeo Então Eu dou essa dica pra vocês Só grava o que você tem na sua mente Esquece tudo Faz ideia maluca mesmo Se tá na tua cabeça e é maluco Faz No mínimo Daqui uns anos você vai ver e vai achar engraçado Ou, como eu Achar que você tinha problema Esse foi o vídeo Muito obrigado por vocês terem assistido Eu quis relembrar esses vídeos aqui Não sei se foi uma boa ideia Confira os outros vídeos E fiquem bem Um abraço Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto